Agora a gente vai propor uma atividade prática para que a gente possa compreender um pouco melhor essa questão de analisar o valor agregado dentro de um processo, ok? Então vai depender de você aí fazer junto comigo para que você possa de fato absorver todas as informações e tirar as conclusões relativas a essa filosofia Lean Manufacturing, Six Sigma e toda essa história. São exemplos simples, mas de alto poder quando a gente percebe que na verdade o simples gera enorme resultado dentro das empresas. Vamos lá. Para realizar a atividade, tenha em mãos os seguintes objetos. Cadeira, uma cadeira, uma caneta com tampa, duas folhas de papel sulfite e um cronômetro ou celular com cronômetro, beleza? Celular todos têm cronômetro hoje, então tá fácil. Prepare o ambiente. Coloque a sua cadeira em uma posição inicial, que também será a sua posição final. Coloque uma das folhas juntamente com a caneta a 5 metros da sua posição inicial. Prepare seu cronômetro para marcar o tempo de suas atividades, beleza? Então, sem muito mistério, essa é a regra do jogo. As atividades que você precisa e a preparação de ambiente para que a gente possa começar. Uma atividade propriamente dito. Sua função agora é escrever em sua folha sulfite LIN-6-SIGMA. Siga os passos abaixo e marque com um cronômetro o tempo gasto em cada uma das etapas. Primeiro passo, levante da cadeira e vá até o local onde a folha se encontra. Segundo, pegue a caneta e tire a sua tampa. Terceiro, escreva na folha sulfite LIN-6-SIGMA. Quarto, coloque novamente a tampa na caneta. E quinto, volte para a sua posição inicial. Para anotar seus dados, baixe a planilha que está dentro do pacote de aluno lá nos materiais do curso Atividade de Valor Agregado. Legal? Então, vamos para a execução propriamente disso. Para simular a sua atividade, apresentamos aqui os dados médios para a realização do processo. Então, para levantar da cadeira, a gente gastou sete segundos. Para pegar uma caneta e retirar a tampa, dois segundos. Para escrever na folha LIN-6-SIGMA, nove segundos. Para colocar a tampa na caneta, mais um segundinho. Depois, para voltar para o seu lugar, seis segundos. E o tempo total dessa atividade foi 25 segundos. Beleza? Então, esse é o cenário 1 simulado dentro desse ambiente 6-SIGMA. Ok? Dentro desse processo de escrever LIN-6-SIGMA em uma folha. Considerando que o produto que o cliente compra é a palavra escrita LIN-6-SIGMA, por isso é tão importante entender o que interessa para o cliente, vamos classificar as etapas do processo como TAV, o tempo de agregação de valor, e TNAV, o tempo de não agregação de valor. O que você acha que agrega e o que não agrega valor dentro do que o cliente interessa, dessas atividades do processo? Então, levantar da cadeira não agrega valor. Pegar uma caneta e tirar a tampa não agrega valor. Escrever LIN-6-SIGMA agrega. Colocar a tampa não agrega. E voltar para o seu lugar também não agrega. Então, aqui nós temos cinco atividades. Quatro não agregam valor e uma agrega diretamente valor. Vamos fazer o somatório dos tempos das atividades que agregam valor e o somatório das que não agregam valor e calcular a eficiência, dividindo o primeiro termo pelo tempo total e multiplicando por 100. Então, as atividades que agregam valor deram 9 segundos, as que não agregam deram 16. E a eficiência disso é 36%. De 100% do tempo, apenas 36% eu estou fazendo o que de fato interessa para o meu cliente. Como que você avalia que esse processo performou? O que ele pode ser melhorado, na sua opinião? A resposta é bem simples, né? Já deve ter feito a sua reflexão aí, por isso eu vou corrigir contigo aqui. O processo possui um tempo de não agregação de valor alto, ok? Mas podemos dividir esse tempo entre o que é desperdício e o que é necessário para a empresa. Tem coisa que é desperdício, tem coisa que é essencialmente necessário. O tempo de agregação de valor do processo, escrever a palavra Lean 6 Sigma, pode ser avaliado para identificar se a variabilidade é alta ou não. Ou seja, eu vou escrever Lean 6 Sigma diversas vezes para saber se 9 segundos é o número adequado, se eu consigo enxugar o meu tempo ou algum tipo de desperdício dentro dessa atividade que agrega valor ao cliente. É necessário eliminar ou reduzir ao máximo possível o tempo de não agregação de valor considerado desperdício. É possível investir também na tentativa de otimizar o tempo de agregação de valor, já que a atividade é bastante simples. E também, para a gente melhorar o processo, é importante rever o layout do fluxo e eliminar os tempos de deslocamento que fazem parte de um clássico tipo de desperdício dentro de uma organização. Então, com essa dinâmica, a gente refletiu sobre o que agrega valor, o que não agrega valor e é importante a gente focar em otimizar o processo como um todo, fazendo com que os desperdícios sejam eliminados e o resultado seja melhorado sempre. Então, a partir dessa reflexão, como que a gente pode melhorar o processo anterior? Vamos agora, livre, pensar em um outro layout, em outro formato, em outro fluxo, para que a gente possa ter o processo de escrever a palavra linça e sigma mais eficiente. Primeiro, prepare o novo ambiente. Coloque a sua cadeira agora ao lado da sua outra folha de papel sulfite e da sua caneta. Prepare novamente o cronômetro para marcar o tempo de suas atividades. Siga os passos e marque o cronômetro o tempo gasto em cada uma das etapas. Primeiro, levante da cadeira e pegue sua caneta. Segundo, tire a tampa da caneta e escreva linça e sigma. Terceiro, coloque a tampa na caneta e sente-se na cadeira. Então, assim como na primeira etapa da atividade, a gente apresenta aqui os dados médios para a gente avaliar o processo. Nesse momento, levantar da cadeira e pegar a caneta, 3 segundos. Tirar a tampa da caneta e escrever linça e sigma, 8 segundos. Colocar a tampa na caneta e sentar na cadeira, mais 2. E o tempo total saiu de 25 para 13 segundos. Ok? Vamos repetir os cálculos anteriores e observar a eficiência. Assim como num projeto 6 sigma, a gente tem que calcular o antes e o depois. Então, a gente tem as atividades que agregam valor, 8 segundos. As atividades que não agregam valor, 5 segundos. E na cálculo da eficiência desse processo, a gente praticamente duplicou a performance em relação ao processo anterior, passando para 61,5% de eficiência. Ou seja, otimizamos o que agrega valor, eliminamos e minimizamos muito o que não agrega e assim o nosso processo teve um salto de performance. E aí E aí Obrigado.